Agora é lei. Aprovado o direito de resposta nos meios de comunicação. O texto determina o direito de resposta à pessoa ofendida por qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independente do meio ou plataforma de distribuição, publicação ou transmissão utilizada. A resposta será divulgada, publicada ou transmitida no mesmo espaço, dia e horário em que ocorreu a ofensa e deverá ser exercida no prazo de 60 dias.